Antes esta era a situação. As ruas calçadas com pedras foram por muitos anos grandes obstáculos, principalmente para os idosos. Até para visitar um vizinho do outro lado da rua é complicado. Ninguém não sai nem à noite. Ninguém sai à noite. As solicitações da população motivaram a ida do prefeito e do secretário de infraestrutura ao local, onde eles garantiram que aquela situação iria ficar no passado. Com a autorização, homens e máquinas começaram o trabalho de limpeza das ruas e logo em seguida, a tão sonhada pavimentação asfáltica foi iniciada no bairro Cangalheiro, começando pela rua do Angelim. É maravilhoso que esse ano que a gente luta para conseguir, agradeço muito. Agora é um prefeito, eu tenho que dizer obrigado e graças a Deus, que Deus ilumine cada vez mais a gente. Graças a uma obra agora do prefeito, vai facilitar muito o trânsito de moto, idosos. Então ali mais na frente a gente vai fazer um canteiro central para valorizar mais o lugar e colocar uns postes no centro, umas lâmpadas de LED, para ficar um lugar mais agradável e mais acolhedor para a comunidade. A alegria foi tanta que este grupo de mulheres decidiu comemorar, fotografar e compartilhar a novidade. Elas há um tempo atrás haviam feito até um abaixo-assinado pedindo o conserto da rua. Estamos aqui agora com essa felicidade que é o nosso asfalto, que tanta gente almejava. Ah, é muito bom, é muito gratificante até porque foram nós mesmo que pedimos, né? Chegou na nossa porta, nossa alegria, nossa satisfação e nós pudemos andar do jeito que nós queremos agora. Fazer caminhada, pegar meu amigo na cadeia de roda, andar com ele, para mim está excelente. Dona Maria da Conceição, que dizia ser totalmente descrente do asfaltamento da rua, se sentiu no dever de mudar o discurso. Eu não acreditava, porque entrava prefeito, saia prefeito e nunca ninguém olhava para essa rua. Pois então, Fábio Gentil, eu sei que tu me conhece. Eu agradeço, hoje eu digo, eu tenho uma rua, a minha casa fica na rua, no centro, porque o povo dizia que aqui é o centro histórico. Pois era o lugar mais feio que existia dentro de Caxias, era aqui. E hoje está bonita, essa belezura aqui, ó. Muito bonita. O trabalho deve ser intensificado também em outros bairros. Nós estamos pegando o recurso que é pago IPTU, está sendo revestido em obras públicas, como é o calçamento e o asfaltamento. Obrigado. 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 Obrigado.